Ancorado ao sul do hemisfério, entre ondas desertos de vidro Eu procuro um canto, uma ilha, um caminho a ser percorrido De canoa, navio ou iate, é possível fazer a tal trilha Ter coragem pra ir logo ao ponto e saber que se deve lembrar Pelo mar, se chega onde se quer chegar Pelo mar, pelo mar, pelo mar, pelo mar Daqui para qualquer lugar, pelo mar Desce oceano que se abre, caminho, luz e fogo arde Se sonho tem razão de ser, então eu vou buscá-lo sim Se ele não vem, eu corro atrás e com você trago pra mim Se sonho tem razão de ser, então eu vou buscá-lo sim